Tá gravando população brasileira do meu coração e o áudio tá funcionando Porque esse microfone nós tá dando uma zoada de vez em quando É, tá bom Salve galerinha que assiste o nosso canal, vocês tão firmezinha Hoje eu estou aqui porque vou passar o dia provocando meu namorado com saia curta Mas o que acontece, o x da questão Eu tinha muita saia jeans, inclusive ficavam muito curtinhas em mim E algumas ficavam largas Como eu não tenho o hábito de usar saia, eu não gosto, gente Eu não gosto muito de usar saia porque eu não sei tentar de perninhas cruzadas Eu não sei ficar comportada, eu sou molecona E aí o que acontece, eu dei tudo Estava ali em busca de uma saia que eu sei que eu tenho e não tô achando Então eu vou procurar, vou colocar ela aqui pra vocês verem como que vai ficar Vocês vão me acompanhar nesse vídeo porque eu vou ficar provocando o Gabriel durante o dia todo E essa saia, ela vai ser muito útil Por quê? Em um certo momento eu vou pegar e vou abaixar Tô pensando aqui agora, neste momento Em certo momento eu vou pegar e vou agachar assim E minha busampa vai ficar tudo de fora Só que não, bebê, porque eu vou estar com um shortinho por baixo Sei lá, uma cuequinha, alguma coisa assim pra não aparecer meu bumbunzinho, né? E aí eu vou ver como que a gente vai desenrolar esse vídeo Eu espero muito que vocês gostem Se quiserem, parte 2, sei lá, passando o dia provocando meu namorado com vestido curto Deixa muito like aqui embaixo porque vestido eu tenho bastante Não uso também, mas eu tenho bastante Se vocês gostar, ó, 40 mil likes em 24 horas que eu trago a parte 2 Se inscreva no canal porque estamos rumo a 6 milhões de inscritos Ativa o sininho, compartilha o vídeo, comenta esse emoji aqui, ó Muito, 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 porque a gente tá de olho nos comentários sempre, né, meu bem? E deixando a meia, interagindo com vocês E temos dois vídeos por dia Duas e sete horas da noite Eu vou lá pegar minha sainha, vou colocar minha sainha aqui Vou me produzir, fica linda e bela E vou vir mostrar pra vocês, pra ver o que vocês acharam Se vocês acharam curto, se vocês vão gostar Peraí, eu já volto Olha, menina, coloquei aqui, ó Vou mostrar pra vocês, até que eu gostei do look, tá? A blusinha é a mesma que eu tava E aí eu coloquei essa sainha aqui, que é a única que me restou Mais social, inclusive ela fica subindo, cara Ela é muito boa pra ficar mostrando a bunda Ó, acho que vocês conseguem ver, não sei, meu pai Pera Ai, Brasil, tá um pouquinho difícil arrumar aqui Ó, tá vendo? Ó, ela vem até aqui, ó Aqui já é meu bumbumzinho Tô de shot, danados Aqui já fica meu bumbumzinho E se você abaixa aqui, fica certinho, ó Parece que tá bem curto Só vou ter que dar uma olhada no espelho Porque eu não quero que apareça o shot, entendeu? Porque eu vou tentar pegar o momento Em que a gente esteja com os meninos E eu vou pegar e vou agachar assim Como se minha bunda fosse aparecer, entendeu? Pra ele ficar... Ficar bravo, né? Pra gente fazer uma pegadinha com ele nesse vídeo E vamos ver o que que vai rolar, né, Brasil? Vamos ver E se não der certo de fazer esse vídeo, essa parte do vídeo com os berilos Farei isso com ele Vou provocar ele, danado Ah, garota Então, vambora Eu vou posicionar vocês no primeiro local E a gente já vai dar início a este vídeo maravilhoso Vambora Play na ação, galera Play no momento, meu povo Vocês já estão aqui preparados Eu estou esperando ele Mandei uma mensagem Falei, amor, vem aqui no quarto Que eu preciso falar com você Vou deixar vocês aí espionando tudo Só tenho que esperar o momento dele chegar agora Fica aqui Pronto, vamos buscar o meu carro Nossa, que linda que você está radiante Muito obrigada Muito tentes Gostou da minha saia? Adorei sua saia Eu acho que ela não dá um bocadinho curtinho, não? Não, tá Com medindo, ela parecia meu papo quando eu fazia assim Mas aí, se você usar com maçã até aqui, eu procurava o meu amigo Porque você ia ficar assim Aí você fica assim Aí você vai nos lugares E faz assim, ó Se eu pegar e fazer assim Aí aparece tudo, né? Eu lembro de um dia lá do shopping Eu lembro que você foi de saia Aí você foi e só pegou o negócio assim Você fez assim Várias vezes já compreu isso Várias vezes Vários episódios Que tinta, linda Olha, que gostinho Lindo Você achou, achou lindo? Eu achei lindo, deixa eu ver aqui embaixo Não tem nada Ué Não tem nada aqui embaixo Você gostou do meu look? Eu adorei isso Eu achei confortável Eu achei confortável Descojado Achei top Gostei Vou aderir mais Tem a cutinha Você está na vidinha Você está na bundinha Sainha cutinha Vou estar na bundinha Deixa eu ver Quer ver o quê? A bundinha Quer ver a bundinha? Não vai ver nada não, capaz Deixa eu ver a bundinha? Não tem nada aqui na bundinha Você vai caçar na mão na bundinha Deixa eu ver a bundinha Não Não resista a tentação Vem Eu resisto Eu tenho que abrir a bundinha ao carro Que que é isso? Resista A tentação Não pode ser assim, cara Não pode Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai Jesus Agora acabou de pendiente, amor Ai não, não, não O cara espera um pouquinho Vai pegar o carro Não resista Não Não resista O que que você está entrando? Vamos embora Meninas Dei um toque especial aqui Uma incrementada Nesta provocação Porque estava muito pai Aquela lá, cara Decidi Tirar o meu sóitinho Entendeu? Agora a gente só tem A roupinha íntima Aqui embaixo Vamos ver se ele vem Passa a mão na minha bundinha Eu vou ficar aqui Numa posição meio Hum, garoto Tô te querendo Venha Quero te seduzir Você tem que esperar Ele vir me chamar, né? Porque a gente tá Um pouquinho atrasada Eu tô atrasando um pouquinho Ele por conta do vídeo Porque ele vai buscar O carrinho dele Que ele tá num Num Ô, de aço O carrinho dele tá passando Por uma série de mudanças De transformações Mas assim, né? Porque com uma sainha cuita Não faz, bebê A gente com a dentadura Agora a gente tem que esperar Ele aparecer, né? Que tá um pouquinho difícil Eu não sei como ele não vai me gritar ainda Porque já era pra gente ter saído faz 10 minutos E ele tá super ansioso pra pegar o carro Eu sei Você tá desagando de mim, Karine Olha, meu cunho O que eu tô fazendo, cara? Bairando a minha bundinha Tá me atrasando Você tá me atrasando, meu amor Vamos lá Você tá me atrasando? Uhum Que um pouquinho Posso se atrasar de uma outra maneira? Não, não pode Agora eu tô atrasando de verdade Eu posso Eu vou te deixar assim Desagir Olha só o que temos aqui Você tá acabando Eu tô me arrumando o quê? Você tá me arrumando aqui Eu não tô me arrumando não, cara Para, amor Vamos logo Eu não tô me arrumando Procido Mas vamos logo O que eu vou ficar fazendo essas coisas? O amor tem que lá descalcar o carro O cara vai fechar, amor Vamos logo lá Então o carro é mais importante que eu Nunca, nunca Se fechar não pode buscar o carro amanhã Não, meu boi Mas é que não pode Vai trazer o cara lá Exato Eu aqui com esse corpinho Esculpido Pelos anjos gregos Pela Ai, meu Deus do céu Não Ai, socorro Ai, assim Meu Deus do céu Uh, a mãozinha boba dele Uh, tá passando Ai, meu Deus do céu Para, Gabriel Isso não é louro, cara É espirinho Eles estão quase indo Ai, fala aí Tá gostando de ver a budinha na cara Ai, seu danado Desafado Para, Gabriel Ixi, cara Para, Gabriel Contenha-se Contenha-se Qual que é a ideia do vídeo? Qual que é a ideia do quê? Ah, cara Pode ser curioso, meu Qual que é a ideia do vídeo? Ai, ele tem empresário comprido Nunca deixa fazer mais foco Fala Fala o que você quer Fala logo O que eu quero? A Tanaela tá me enchendo o saco, velho Qual que é a intenção do vídeo? Deixa eu pôr o meu short aqui Fala O que é que ela tá fazendo de novo? Peraí Eu não vou cair nos seus encantos Ah, é? Você não cai nem, cara Eu não vou cair nos seus encantos Dessa vez Gente, eu tô atrasado, cara E ela tá me atrasando O carro é mais importante Nunca que o carro é mais importante que ela Corpinho nu Ele não deseja meu Corpinho nu Tô tentando Você tá me rejeitando também? Você falou Vamos que a gente está atrasado Eu estou atrasado Eu tô de short Agora eu já coloquei de volta Tá bom Ok Vai aonde? Vamos lá Você tem certeza que você quer que eu vá? Ui, já tá sem short Tá sem short ainda Donado Tá mentindo Para, vamos Tá nao Parou com isso, cara Ai, nossa Você tá cariciando Ele tá querendo Tá desistindo Donado, para Para de graça Ah, você não me quer? Então, os tiozinho das construções Para de ser besta De falar essas coisas Eu vou lá Você não está me provocando Aqui, eu vou provocar Isso Tainá Galerinha, eu dei um tempo aqui A gente já foi lá buscar o carro Acabamos de voltar Fui com a saia curta mesmo Menina do céu Pior coisa que eu fiz na vida O senhor vai levantar A saia sobe tudo Ainda bem que eu fui de shortinho E aí Eu decidi Finalizar por aqui Eu tava pensando No início do vídeo Em fazer essa parte Provocando ele Só que de uma forma Não muito legal, né Que seria fazer ele sentir Sentir ciúmes, né E aí Eu decidi trocar Por isso que Eu fiz o vídeo todo Tentando provocar ele Para tentar seduzi-lo Entendeu? Você deu pra entender aí De uma outra forma De uma maneira boa Será que depois A gente não tem uma discórdia, né Uma briguinha? E agora Pra finalizar Eu vou tentar pela última vez Ver se ele vai me desejar E vamos ver o que vai acontecer Nossa Eu não devia ter Do que essa saia Essa saia ficou muito curta A hora que a gente vai lá Piscar o carro Deu uma hora que eu levantei Apareceu tudo a minha bunda Você rotou Que isso? Eu não Rotou Não Botinhos de amor Botinhos de amor O que? O que eu acho que apareceu? Ai Você tá de brincadeira Com a minha cara, né Você não pode aguentar agora O que? O que? Você acha que é? Eu não tô querendo nada, cara A gente vai passar dinas É, você pode... Aqui, ó Pode abrir aqui Ah, não Esse aqui não abre atrás, caramba É na frente Aqui, ó Você pode amassar Você pode abaixar o zíper aqui Pera Pode fazer assim Ai, meu Deus do céu Peraí Você tá... Você abriu, cara Ah Então vem Meu Deus do céu Que perigo isso aqui Ai, que perigo Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Você quer me engolir Você quer comer Meu Deus do céu Você tá de... Você tá de coisa embaixo, velho Você tá de short embaixo Dessa vez você não viu a câmera atrás 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 Tá curtinha Não resistiu Meu corpinho Não 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 é a longa não Isso aí Isso aí você quase quebrou meu braço agora O que que eu tô fazendo? Ai, Brudinho O que que eu tô fazendo? Olha, parecem tudo sutiães Ai, gente, fazer o que? A vida Deixa eu tirar Você já que tá da cortininha, Brasil Amor O intuito desse vídeo Foi te provocar No começo Eu tinha pensado assim Ah, vou te provocar De uma maneira ruim, entendeu? Fazendo você sentir um ciúminho Falei até Até pensei Ah, posso até usar os meninos Pra fazer o vídeo e tal Só que daí eu pensei Que não fazer como o vídeo Do sendo safada lá e tal Tentando provocar ele Pra ver se ele caía Na minha sedução Hoje eu caí E hoje ele caiu, menino? Então hoje tem, hein, danado Hoje tem, danado Hoje tem Ai, meu Deus Faz tempo que não tem Tô precisando tanto Mentira Ai, essa satanada Ela não presta Ai, gente Se vocês gostaram do vídeo Já sabem Muito like aqui embaixo Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Temos dois vídeos por dia Dos 7 horas da noite E ele caiu, menina Não resistiu Meu corpinho nu Seque sim Seque sim Seque sim Seque sim Seque sim Oh, yeah Tchau 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 Tchau